No clássico Raifran em Santarém, o São Francisco teve um pênalti no primeiro tempo. Na jogada do Gatinho, a falta cometida e o árbitro Jailson Júnior confirmou a penalidade máxima para a equipe franciscana. Tinha foi para a batida e o goleiro Labilar fez bela defesa. Primeiro tempo terminou 0x0 com a defesa do Labilar no pênalti cobrado pelo Tinha. Você pode rever que o Tinha partiu para a bola, cobrou a meia altura e o Labilar foi no canto para fazer a defesa. Isso incendiou a torcida do São Raimundo, público de aproximadamente 2 mil espectadores no estádio Jader Barbalho Colosso do Tapajós em Santarém na tarde deste domingo. No segundo tempo, jogada de Luiz Carlos Trindade, metida de bola para o Michel e ele tocou por cobertura fazendo o único gol do jogo. O gol que deu a vitória ao São Raimundo. 1 para o São Raimundo, 0 para o São Francisco. São Raimundo que se prepara para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro como representante paraense e que no próximo domingo vai receber o Nacional de Manaus também no Barbalhão em Santarém. 1x0 para o São Raimundo no Raifrão.